Se você não acredita mais nestes movimentos de orações E a sua alma geme e chora querendo se libertar É hora de orar e conversar com Deus Já faz alguns anos que todas as portas se fecharam E você não vê saída É hora de orar e conversar com Deus E conversar com Deus, contar os seus problemas Conta pra Deus das tentações e provas que você passou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Dê glória a Deus que neste movimento de oração Deus vai te tirar desta prisão Conta pra Deus das tentações e provas que você passou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Dê glória a Deus que neste movimento de oração Deus vai te tirar desta prisão Já faz alguns anos que todas as portas se fecharam E você não vê saída É hora de orar e conversar com Deus E conversar com Deus, contar os seus problemas Conta pra Deus das tentações e provas que você passou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Dê glória a Deus que neste movimento de oração Deus vai te tirar desta prisão Conta pra Deus das tentações e provas que você passou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Medita em tudo e vê se nesta guerra Deus não te guardou Dê glória a Deus que neste movimento de oração Deus vai te tirar desta prisão Deus vai te tirar Eu queria perguntar Para Deus do meu viver Do meu dia de amanhã Como será o que vai ser Só queria compreender Porque Deus me separou Para o ministério teu Se tão fraco eu estou Hoje eu me encontro sem forças De um culto presidir Pois a dor na alma é grande Pois a dor na alma é grande Eu não consigo descer Anos de portas fechadas Já me fazem delirar Oh Deus do meu viver Oh Deus do meu viver Pega na minha mão E não deixe eu perecer Já não tenho mais prazer Já não tenho mais prazer De ouvir alguém cantar De ouvir alguém tocar De ouvir alguém dizer Que muito em breve Eu vou cantar E que o novo amanhecer Em minha vida chegará Eu vou cantar E pra bem longe Eu vou voar Mesmo assim vou caminhando Neste mar de angústia então Eu imploro Eu imploro a Deus Bendito Que estende as suas mãos Pois a prova já começou Pois a prova já começou Minha alma enfraquecer Oh Deus do meu viver Oh Deus do meu viver Oh Deus do meu viver Pega na minha mão E não deixe eu perecer Eu 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 não deixe eu perecer Não deixe eu perecer Eu não deixe eu perecer Juntada junto a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria cujas folhas não caem E tudo quanto fizeres prosperarás E tudo quanto fizeres prosperarás Não são assim Os ímpios mais são como a moinha E o vento espalha Verão que os ímpios não substirão Nem os pecadores Na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho do justo Mas o caminho dos ímpios perecerão Pois será como árvore Plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria cujas folhas não caem E tudo quanto fizeres prosperarás 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 A sua boca só fala a verdade A sua boca só fala a verdade Não tem medo da dor Não tem medo da dor Homem de Deus prega só a verdade Mesmo que seja na prisão Os seus amigos ficam Os seus amigos ficam tão distantes Não podem te ajudar Não podem te ajudar Guarda o guarda-porta da entrada Não tem jeito não Olhei pra lua mandei um recado Diga pra estrela Diga pra estrela passar por lá É só um anjo que traga uma espada E possa aqui me libertar A dor machuca A dor machuca O meu coração O meu coração Meu Deus ajuda Me tire desta prisão Eu vejo anjo Eu vejo anjo Ah, eu vejo sim Eu vejo anjo Ah, eu vejo sim Passando por aqui Olhei pra lua Olhei pra lua mandei um recado Diga pra estrela passar por lá Peça ao anjo Peça ao anjo que traga uma espada Peça ao anjo que traga uma espada E possa aqui me libertar A dor machuca A dor machuca O meu coração O meu coração Meu Deus ajuda Me tire desta prisão Me tire desta prisão Eu vejo um anjo Outro anjo Ah, eu vejo sim Eu vejo um anjo Passando por aqui Eu vejo um anjo Da libeirtação Eu vejo um anjo com a espada na mão Eu vejo um anjo, ah eu vejo sim Eu vejo um anjo abraçando nós aqui Eu vejo um anjo da libertação Eu vejo um anjo com a espada na mão Em uma madrugada eu acordei Fiz minha oração e comecei a meditar Quando o Senhor vier sobre as nuvens Em sua glória, sua igreja a buscar Será muita alegria Quando os fiéis Ouvirem o som das trompetas soar Será muito melhor Quando subir Encontrar com Jesus E com Ele abraçar O que passamos O que sofremos Naquele momento vai acabar Todo nosso choro Todas nossas lágrimas O Senhor com carinho Enxugará Mas será muito triste Pra aqueles que não foram E aqui ficaram Vão lamentar Vão sofrer Vão chorar E não tem ninguém Para os consolar Oremos irmãos Vigiemos irmãos Jesus Cristo A porta está Exerce o amor E a caridade E o hino Na glória Poder alcançar � E o hino E o hino Ap staring Mesmo que os anos passem até mesmo A distância nos separa e ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou enfim Com o mestre aprendemos ser valente Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois fingiu-nos de uma força onipotente Esse Deus omnisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar ouvindo a sua voz Eu cantar como cantamos faz sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar Poxa ilusão O mundo vim pra derrubar Eu senti do desprezado Lembrarei que a seu lado Eu descobri o dor O divino arco de cantar Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não se esqueça Não se esqueça Que a beleza verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos a irmandade O que Deus nos ensinou Aumentando esta corrente excelente Mostrando a felicidade E cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar Ouvindo a sua voz E cantar Como cantamos Faz sentido O que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Poxa ilusão O mundo vem pra derrubar Perseguido ou dispensado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino O ato de cantar Uh, 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 uh Ouço dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Foi um prazer Cantar Ouvindo a sua voz E cantar Como cantamos Mais sentido O que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai me visitar Um dia vai me visitar Onde é um salão No mundo vem pra derrubar Percebido, desprezado, entrarei ao seu lado Descobrindo o divino arco de cantar Descobrindo o divino arco de cantar